Cansados de verem a Alameda Mário Caiado no setor Pedro do Vico, em Goiânia, se transformar em um lixão, moradores mandaram fotos aqui para o nosso WhatsApp, 985197000. Como aqui você faz a notícia? A repórter Natália Mendonça foi lá conferir o problema. Meu nome é Daniel, moro no setor Pedro do Vico, chamei o Jornal do Meio Dia para olhar essa calçada cheia de entulho que está aqui. E como aqui no Jornal do Meio Dia você faz a notícia, nós viemos aqui na Alameda Mário Caiado, no setor Pedro do Vico, para mostrar o problema dessa calçada aqui, ó. Muito lixo, entulho e até animal morto. O Daniel mandou essas fotos para o WhatsApp do Jornal do Meio Dia, o 985197000. Os vizinhos não sabem mais o que fazer com tanto lixo. Aqui tem de tudo, né? Desde restos materiais de construção, animais mortos, igual você está sentindo mau cheiro, né? Terrível aqui. Aqui é um descarte de lixo, né? É o lixão de setor Pedro que se tornou. O problema aumenta quando alguém vai lá e coloca fogo nas folhas secas que caem nesse período do ano. Imagina aquela fumaça indo para a sua casa o tempo inteiro. Você gasta com remédio porque eu já acordei à noite sufocada com fumaça de vizinho. Mês de junho, mês de julho, o tempo inteiro as pessoas colocam fogo. A dona desse lote vazio já fez a parte dela. Colocou grades e muro na área. Por telefone, ela disse que o problema é a falta de consciência da população. O pessoal tem educação, né? Os vizinhos jogam na porta dos outros. Então isso aqui teria sido os próprios vizinhos mesmo, né? É, os vizinhos mesmo que jogam aí. Quem tem casa para alugar ou vender ali perto já sabe que o imóvel está desvalorizado. Vocês têm um imóvel, né? Já há mais de 40 anos. O setor Pedro do Vica é um setor considerado muito próximo do centro. Ótimo, os lotes muito bons, mas tem muita gente ainda que falta uma educação, falta um preparo mesmo de civilização para pensar que o lixo dele é ele que tem que cuidar, né? Jogar na porta dos outros. Enquanto quem faz isso não se conscientiza, os vizinhos que sofrem com a sujeira e o mau cheiro pedem ajuda da prefeitura. Pessoas do setor Pedro do Vico, pessoas de Goiânia, de todas as regiões, por favor, não joguem lixo nas ruas, não joguem lixo nos lotes baldios e principalmente não coloquem fogo, isso faz mal para a natureza. Nós precisávamos sim que a prefeitura olhasse também, porque nunca olha. Então fica um lote imenso, vários lotes aqui abandonados. E a gente reforça esses apelos, fomos atrás da Comurg que nos informou que vai providenciar a remoção do lixo e entulho do lote do setor Pedro do Vico e ainda autuar o proprietário do terreno. Lembra que nas áreas públicas de responsabilidade da prefeitura, a Comurg faz a limpeza várias vezes ao ano, de acordo com a necessidade. Já os lotes e áreas particulares, a responsabilidade é do proprietário, que é multado caso não mantenha o local limpo e roçado.